2 do artigo 32 do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia. Senhor presidente, apenas eu gostaria, nesse momento, agradecer a minha bancada e a minha liderança. Porque muitas das vezes, e o Partido dos Trabalhadores é assim, a nossa posição é uma posição tirada coletivamente. Ninguém impõe nada a ninguém. E nós estamos num processo de obstrução, não contra as Santas Casas, porque para nós já tínhamos dado o nosso voto e continuaríamos dando o voto à Santa Casa. Mas pela posição tirada de obstrução, foi dessa forma que nós mantivemos, mas chegamos a uma compreensão, e não somos burros, nós chegamos a uma compreensão de que era importante votar. E a nossa liderança cedeu a vontade da maioria aqui em plenário para fazer a votação, sim, pelas Santas Casas. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente.